Do mundo inteiro, aqui como que é bom a gente ver o que Deus dá pra nós, ó. A gente sabe que no novo mundo, sobre o reinado de Cristo, ó como que vai ser bom. Ó o tamanho da mora que Dona Clara tá pegando, ó a palma da mão dela, comparando um dedo. Ó, a mora é grande, ó, a mora é gigante, mas não pega lá porque os morcegos da noite quase derrubam, mas se olhar o pé da mora, tá bem cheio ainda lá. Eu vou até gravar o pé pra vocês, como tá carregado, só que não tão madura, mas aqui eu peguei algumas, e aí no caso, pra mostrar pra vocês, então agora com a chuva elas costumam madurar. Então eu vou mostrar o pé da mora, e assim a gente mostra pra vocês como que é vantagem plantar dessa mora gigante. E é fácil, você tolou um galhinho na terra, ela brota. Eu fiz isso lá na garagem, peguei um galho aqui, cortei um galho pequeno, e eu tolei lá numa coisa, já nasceu o galhinho, já nasceu, já, e já dando a mora. Quer ver, eu vou prolongar um pouquinho o vídeo aqui, tá um minuto e trinta e seis, ali ainda tá aquela, pé de, esqueci o nome da fruta lá, aquela cheia de semente. Aqui com a chuva encheu, eu pus peixe aqui pra não dar dengue. E vai chover mais, olha o céu como que tá. Não para de chover não, eu deixei aqui essas pitagas na chuva, não sei se é bom ou é ruim. Mas olha aqui, ó, a mora só é espetar assim, e ela brota. Já tá com as frutinhas acumuladas na ponta, ó. Então é só cortar, ver aí no seu local aí, alguém que tenha, mesmo os grosso, ó, tá brotando, ó. Poucos dias ela brota, e já tiver dano, o pé que tiver dano, pode pegar um galho, e já plantar, ó, já nasce, já dando aqui, vocês já vão ter um pé daquele de amor. Tá bom, irmãos e amigos, de todo mundo, fique aí com o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, o rei da, do reinado milenar. Música Música